Hoje eu vou te contar o dia em que o Heráclito ficou na merda. Oi, eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre história e eu acho que o Heráclito viveu por volta de 500 antes de Cristo. Isso significa que a medicina naquela época não era lá grandes coisas. E teve um dia que ele começou a sentir um pouco de febre, ele tava se sentindo meio quente, meio hot. Aí ele foi no médico, ficou meio, ah, sei lá, não acho que ele tá certo e foi no curandeiro. Fala, curandeiro, então, cara, eu tô com um pouco de febre, tô meio zoado. Febre? Facinho de resolver, mano. Você vai entrar naquela banheira ali, aí o que eu vou fazer? Eu vou ser obrigado a encher aquela banheira inteira de merda. Porque o esterco vai absorver o seu calor e você vai ficar curado, mano, é fácil. Uma ideia, mano, cadê a banheira? E assim foi feito. Só que o curandeiro, ele esqueceu de avisar pro Heráclito que ele ia ter que ficar três dias coberto de merda. Só que, né, o que que é um peido pra quem já tá numa banheira de esterco? Enfim, o Heráclito aceitou a ideia. E quando ele foi voltar pra casa ainda coberto de esterco, seus cachorros não o reconheceram pelo cheiro. Porque ele estava coberto de merda. Eles atacaram o Heráclito, que foi de berço coberto de esterco. É brincadeira, hein?